É o Nilson Neto Gata, eu nunca prestei, mas eu larguei Tentei andar na linha do seu beijo Gata, eu me apaixonei, desenroei Teu vacilo que me fez pisar no freio Agora religuei meu paredão Desliguei meu coração Quando eu supero, não tem jeito Tomando banho de Dom Perignon Manchando a boca de batom Assiste o meu show de solteiro Papapararara Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar um vagabundo Que tu acabou de criar Papapararara Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar um vagabundo Que tu acabou de criar É o Nilson Neto Pra tocar no paredão Gata, eu nunca prestei, mas eu larguei Tentei andar na linha do seu beijo Gata, eu me apaixonei, desenroei Teu vacilo que me fez pisar no freio Agora religuei meu paredão Desliguei meu coração Quando eu supero, não tem jeito Tomando banho de Dom Perignon Manchando a boca de batom Assiste o meu show de solteiro Papapararara Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar um vagabundo Que tu acabou de criar Papapararara Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar um vagabundo Que tu acabou de criar Papapararara Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar um vagabundo Papapararara Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar um vagabundo Que tu acabou de criar Papapararara Papaparara 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 Papapara Papaparara Obrigado.